Eu disse praticamente tudo o que havia a dizer nesses discursos na presença do Presidente da República, que esteve sempre presente, desde 2008 inclusive a 2013 inclusive, o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, o Ministro da Justiça, a Ministra da Justiça, os Ministros e a Ministra da Justiça, os primeiros ministros que foram dois, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, o Procurador-Geral da República, estiveram ali, quase me apetecia dizer, os suspeitos do costume, os responsáveis por tudo isto, os responsáveis por tudo isto. Disse-lhes na presença deles aquilo que sempre disse noutros locais, quais múmias imóveis ali ouviram, calaram e engoliram sem nenhuma consequência, sem nenhum resultado, sem nenhuma alteração. Eu chamo a vossa atenção em particular para um dos discursos que é o último, justamente aquele em que eu fiz algumas evocações, fiz algumas citações e optei por terminar o discurso como uma. Evoquei um grande cantor rock brasileiro, já falecido, o Carlos Cazuza, que tem uma canção de rebeldia, uma canção rock de rebeldia, dizendo que os meus amigos morreram no overdose, os meus inimigos estão no poder. Era essa frase, era adequada a terminar a minha ação de intervenção pública com o bastonário, a frase está atual, acho que os meus inimigos estão no poder, e os meus amigos, a maioria deles morreu de overdose, overdose de vida, overdose de convicções, overdose de álcool, overdose de droga, overdose de ideologia, overdose de política, muitos dos meus amigos ficaram pelo caminho, muitos daqueles com que ir e mandeiras importantes na minha juventude, e os combates cívicos que travei ao longo das últimas décadas, infelizmente ficaram pelo caminho, e quem chegou ao poder são justamente aqueles que, os meus inimigos, porque utilizam o poder não para servir o coletivo, não para servir a sociedade, não para servir Portugal, mas para se servirem eles próprios e as poderosas deias clientelares que foram criadas à sua voz. Evoquei também um verso de Camões, refletindo-o a um cansaço que não desânimo, que é aquele verso lindíssimo, ah, como se me alonga de ano a ano esta peregrinação cansada minha, ai como me falece ao fim que a minha, este meu breve e vão discurso humano. É um soneto lindíssimo de Camões e que muitas vezes me interpela a mim próprio sobre esta necessidade de continuar, esta necessidade de não parar. Eu que nunca parei ao longo da minha vida, desde os meus 18, 19 anos, que nunca parei, estou com o soneto de fazer 65 anos e sinto já algum cansaço, mas não nenhum desano. E lembro-me muitas vezes desses versos de Camões. Lembro-me também da frase poderosa de Jorge de Sena, estão podres as palavras de passarem por sórdidas mentiras de canalhas que as pervertem e que as usam ao revés como ao caráter deles. Isto para alertar, para o intoxicar permanente de encenações, de teatralizações, de palavras, 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 sem nenhuma ideia, palavras, 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 que são mentiras, 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 falsidades, permanentemente.